Alô, virote! Cheguei, ei! Joga a mão pro céu, joga a mão pro céu Estourou, estourou Estourou, sai do chão porque o caos chegou Sinta o som que te contagia A sofrência junto com a alegria Todos juntos fazendo acontecer O caos chegou e tá voltando pra ferver Todos agora juntinhos com a mão pra cima O que? O caos chegou, a galera sai do chão e grita Estourou, estourou Sai do chão porque o caos chegou Estourou, estourou Sai do chão porque o caos chegou Estourou, estourou Sai do chão porque o caos chegou Estourou, estourou Sai do chão, sai do chão, Minotti Cheguei, cheguei Cheguei no repertório novo do Calvo A outra é a rocha, Minotti Seu ático às vezes a juro Mas se fecha os olhos de imagino lua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se me está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero, cara! Eu só quero uma noite de amor Ou passou, ou passou, mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua dor ao lado Eu penso pra ver o sossego que eu tinha A lua já deixou mais Pra não ficar de velha O quê? Os faros perdidos de amor Eu, você, Maria Eu, você, Maria Arrocha aí, Virante, vai! Eu, você, Maria Estourou, menino! Estoura tudo, a rocha é gostoso 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 Você teuhol, a rocha é gostoso Seu ático às vezes, às vezes ajuda Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos de imagino lua Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero, vem Eu só quero uma noite, uma noite de amor Umas outras, só mais uma que passou Joga baixinho, eu quero, vem virar de cara, cara, cara Mas foi só a porta, pra nunca me acabei A sua boca vale o preço pra ver seu sucesso Eu tinha, a lua até beijou Bebeu o mar pra não ficar de vela Os papéis de amor, eu vou ser Mariela Eu vou ser Mariela Mas foi só a porta, pra nunca me acabei A sua boca vale o preço pra ver seu sucesso Que eu tinha e a lua A lua até deixou o mar pra não ficar de vela Os papéis de amor, eu vou ser Mariela Eu vou ser Mariela Eu vou ser Mariela Arrocha o meu teclado do Forão, vai, vai do Forão A outra Abra tudo, que abra tudo Boa noite, Mirante Boa noite, Mirante Essa vai tocar no paredão Tamo gravando CD ao vivo, hein Toguinho, tá gravando? Tá gravando? Tá, tá Puxa, guardinha da Blitz, meu amigo Tairão Eu já tinha tomado uma grada de cerveja Quando o ar me parou Na Blitz da Lei Seca Mandou encostar E eu desci do carro A fome trafusou que eu tinha consumido ela Foi quando ele falou Seu veículo tá preto Pois a fé, meu senhor Anda dirigindo o perebador O quê? Aí bateu o desespero Guardinha da Blitz, vai, libera eu Sei que estou errado, mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto que eu ligar Obrigado por me parar Eu já tinha tomado uma grada de cerveja Quando o ar me parou Na Blitz da Blitz da Lei Seca Mandou encostar E eu desci do carro Para a fome trafusou que eu tinha consumido ela Foi quando ele falou Seu veículo tá preto Pois a fé, meu senhor Anda dirigindo o perebador Aí bateu o desespero O quê? Guardinha da Blitz, vai, libera eu Sei que estou errado, mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto que eu ligar Um pretexto que eu ligar Obrigado por me parar Vai, meu senhor Ô, guardinha da Blitz, vai, libera eu Sei que estou errado, mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Nasce e estando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto que eu ligar Obrigado por me parar Obrigado por me parar, guardinha Todos os meus fãs Eu vou amar vocês Por mil vidas Estourou, papai Um abraço, meu amigo O senhor Rodrigo Canta aí, canta aí O meu portal retrato Tá sem sua flor Mesa de jantar Agora eu só vou Daqui o quarto de casar Só tô morando só Só até o meu cachorro Parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver Sem mim E só Vida é tão sem graça Só És que nada Se cair já só E aqui Porque O que só Eu estou no começo do fim E Eu vou te amar Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Só mais uma vez E volta a nascer em 93 Eu vou te amar Por mais umas mil vidas Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Só mais uma vez E volta a nascer em 93 Pega o Gênesis e o Sács O Sács mais apaixonado do Brasil Vai Estorone Antônio E Só A vida é tão sem graça Só És que nada Se cair já só O calmeio até aqui Porque Só Eu estou no começo do fim Só Minha batera Minha batera Cláudio É melhor Eu vou te amar Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Só mais uma vez E volta a nascer em 93 Eu vou te amar Por mais umas mil vidas Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Só mais uma vez E volta a nascer em 93 Se tem mulher apaixonada Eu vou descobrir agora, hein? Ouça, Fran Canta comigo assim, Mirati Vem Exagerado sim Sou mais vocês que eu Sobrevivo de olhares E a alguns abraços Que me deu O que vai ser de mim O meu assunto Que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu de você não vim Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora de quem a culpa A culpa é sua A culpa é sua Por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Vão finja que eu não tô falando Com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Vão finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você Que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei E você Oi, meu irmão Eu sou o meu progênito do saco Sou o saco mais apaixonado do vazio Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora de quem a culpa A culpa é sua Por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Vão finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você E é você que eu não conheço mais Me apaixonei E é você que eu não conheço mais E é você que eu não conheço mais E eu me acalmar com essa sua Tinha que balar e dar outro gosto A essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois ontem Se reclamar, cê vai cansar também Com um milhão de mês Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois ontem Se reclamar, cê vai cansar também Com um milhão de mês Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo sim Alô, Luano! HK no paredão, Luano! Estourou, opa! Arrocha, brilhante! E eu me acalmar com essa sua Aleluia que balar e dar outro gosto A essa sua boca de ressaca Bem baixinho, bem baixinho Bem baixinho, bem baixinho Vai namorar comigo sim Se reclamar, cê vai cansar também Se reclamar, cê vai cansar também Com um milhão de mês Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo sim Ora, negão, solta esse soprano aí Liseira Oh, tá aqui estou Senhora produção Pra tocar no paredão Pro paredão, pro paredão Vou casar com todas vocês Eu quero ver todos vocês Cantando assim comigo Em uma só voz, vai! Aonde fui parar Já são quatro da manhã O quê? Aqui a pouco ligo sim Vai, será que tem como a moça gritar? A mão mais as rares vem ouvindo E era pra ser escondido Sai do chão e não te vão Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo traia A gente faz amor, gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo traia A gente faz amor, gostoso Olha de novo, de novo Vamos! É pra tocar no paredão O carro não pega o sol Antônio! Olha o meu barcura, Antônio! Apla! Real Music! Sai do chão, virão! Chora! Vai! Aonde foi parar O seu juízo Nós são quatro da manhã Daqui a pouco Daqui a pouco ligo sim Será que tem como a moça gritar? Gritar baixinho não existe Tá bom, mas o seu juízo 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 Quero mais se escondido Já que não é fácil O quê? Vamos acordar Prazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo traia A gente faz amor, gostoso Fazer inveja pro povo Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo traia O mês de junho chegou O mês de junho é alegria É o repertório novo do carro Estourou, virão, amante É pra tocar no barilhão Tocou na percussão Explodir! Me chama até a virante que eu vou Outra! Quanto é com o repertório novo do carro Alguém me falou, não quero acreditar Sentado com o outro A bênção, o bênção foi o meu lugar Foi beijando em outra boca Foz de mim, se eu não te encontrar Lógico, entre um louco Te amo demais, não vou suportar Só eu sei quando é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo o maldão e pedindo pra você ligar Ai, 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 ai Você já viu meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada, mas quero te amar E o quê? É só você me chamar O pé é meu prato, a mão na sua casa E a vida acaba É só você me chamar É só me chamar Entre a cor, esqueço de tudo E a raiva acaba É só você me chamar É meu prato, a mão na sua casa E a gente acaba É só você me chamar É só me chamar Entre a cor, esqueço de tudo E a raiva acaba Estouroi! Não quero o paredão, vai! Arrocha, vira! Que repertório é esse, meu irmão? Ó, Alguém me falou, não quero acreditar Você tava cantando com o rosto É meu sorriso, eu tô me lembrado Foi deixando entrar, puta Foge de mim, que se eu não te contar Boa de vento, um louco Eu te amo demais, meu amor Não vou suportar Só eu sei o quanto é difícil Torraçando meu chifre no chão Movindo uma dama e pedindo pra você ligar Você já virou o meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada, mas quero te amar É só você me chamar É meu prato, a mão na sua casa E a gente acaba É só você me chamar É só me chamar Trago todos, esqueço de tudo E a raiva acaba É só você me chamar É meu prato, a mão na sua casa E a gente acaba Vai morrer É só você me chamar É só você me chamar É meu prato, esqueço de tudo E a raiva acaba Me diz, senhor, não Vió É só me chamar Me dá o tom Me dá o tom Me dá o tom Deixa no tom Deixa no tom Deixa no tom No tom No tom Onde música nova? Essa aqui tá estourada E tá na boca do fogo Meu amiguinho Felipe Araújo Puxa aquele solinho lá Me diz, senhor, na guitarra É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte Mas eu erro agora Arrumei minha bala Tô caindo fora Você não percebeu Mas se estriou Aí na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Eu tô fingindo O que é o que? Amar Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas já me acende de fazer amor Amar na falsa, amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas já me acende de fazer amor Amar na falsa, amor Falou, Catita! Cadê o garote? Já mandou pra dentro? O garotinho produção Já agasalhou? E é Agora tá tentando me escutar Agora diz que não E que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha bala Eu tô caindo fora Você não percebeu Mas se estriou Aí na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Eu tô fingindo Já baixinho, baixinho, vai Amar na falsa, amor Agora vê se aprende a dar valor Mas já me acende de fazer amor Amar na falsa, amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Até me acende de fazer amor Amar na falsa, amor A outra A bala do carro é falsa, hein? Estourou, menino A bala é falsa, amor Caiu a bala é falsa, hein? Eu cheguei aqui em Mirati Meu coração deu PT Olha os cachaceiros aí, cara Pega meu violão Pega meu violão Um gole de cerveja E espi um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando Por causa de tiar Não sei por que ele ficou Chorando Implorando Querendo Eu não fiquei com ninguém Esperando Não vi demais Nem ganhei Alva, boutique Mais uma vez Eu tomei porres por você Mais uma vez O meu coração deu perder Se eu tô aqui jogado No meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajudo Eu fui tão inocente Por a treina E a ilha me amava E agora a paz E droga de amor Era Eu era o amor Da sua vida E hoje sou o quê? Hoje eu sou o quê? E hoje eu sou passado pra você Vai ver É um gole de cerveja E um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex beijando Por dentro do carro Não sei por que ele ficou E chorando E chorando Implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando Não vi demais Nem ganhei De novo Quer ver Mais uma vez Mais uma vez Eu tomei porres por você E no show do ca.ó A gente deu perder É um gole de cerveja Agora tem pra dar No meio da rua E deixo aqui sofrendo Eu não quero ajudo Eu fui tão inocente Por acreditar E ainda me amava E agora a paz E droga de amor É esse que eu senti Ontem eu era o amor Da sua vida E hoje sou o quê? Hoje eu sou o quê? E hoje eu sou passado pra você E hoje eu sou passado pra você Para 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 Seu carro em M이라 Abraça a galera da rava Boutique Enchendo o carro Estorou Vai cantar o luau? Vou pegar, vou pegar Então segura Conheça agora o luau mais estourado do Brasil Sua música é ponto contágio estúdio Siga na produção Em ADTU, em som contágio E as vezes faz vezes não tem hora pra acabar Peguei o meu violão Eu fiz uma roda de gumão Dei uma moda pra distrair, bolso e pega Todo mundo se pegou Você é perto da calor Quando você dançou Meu mundo girou E vem pro meu luau Eu vou pegar e gerar Fazer você bem negra e esquerda Com a mãozinha pra cima todo mundo canta Vem pro meu luau Eu vou pegar e gerar Fazer você tremer e mexer Com a mãozinha pra cima todo mundo canta Vem pro meu luau Estourou e reculou o luau do céu Eita, 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 eita Eita, eita, eita Vou tirar com você já, viu? Olha o estúdio Legal, legal, legal Tem arrepiou E são contágio Que a gente, mas a gente não tem hora pra acabar Peguei o meu violão Eu fiz uma roda de mãos Cantei uma moda pra distrair, bolso e pecar Que todo mundo se pegou Você é fé Você dançou O meu mundo girou E vem pro meu luau Eu vou pegar e gerar Arroz, senhor Fazer você tremer e mexer Com a mãozinha pra cima todo mundo canta Vem pro meu luau Eu vou fazer você tremer e mexer Com a mãozinha pra cima todo mundo canta Vem pro meu luau Eu vou pegar e gerar Fazer você tremer e mexer Vem pro meu luau Vem pro meu luau Vem pro meu luau Vai do estúdio Respeito doidinho Vem pro meu luau Vem pro meu luau Obrigado, obrigado Vem pro meu luau Vem pro meu luau Vou te contar essa história Vem pro meu luau Vem pro meu luau Vem pro luau Depressão Parceiro, deixe de onda, saia desse desmanteiro Não vale a pena ficar nesse arreio Se não deu certo, deixa quieto, te dou um conselho Saia desse apelo Ela não te merece, saia desse estresse Vambora pra rua, entra e um vai amanhecer o dia Se não aceitou, não era amor Por quem te deixou, ela vacilou Coloca em ar na folia E a protetada inicial em casa não é com a batida Sempre foi bom, homem direito honesto e nunca traía Quem diria? História maldi! Que história é essa, papá? Que mulher descravar assim? Vou te contar mais uma vez Irmão caó, estou vivendo problema de minha vida Jennifer Milagor, o causado é a vencida Foi morar na casa de sua mãe Toque estúdio! Parceiro, deixe de onda, saia desse desmanteiro Não vale a pena ficar nesse arreio Se não deu certo, deixa quieto e não conselho Saia desse apelo Ela não te merece, saia desse estresse Vambora pra rua, entra e um vai amanhecer o dia Se não aceitou, não era amor Por quem te deixou, ela vacilou Era ela quem bebia, ela caiu na folia Vinha a protetada inicial em casa não é com a batida Sempre foi bom, homem direito honesto e nunca traía Quem diria? Ela não tinha essa, desse estresse Vambora pra rua, entra e um vai amanhecer o dia Se não aceitou, mirante te deu valor Por quem te deixou, foi ela que vacilou Era ela quem bebia, ela a protetada inicial em casa não é com a batida Sempre foi bom, homem direito honesto e nunca traía Quem diria? Quem diria? Quem diria? Quem diria que mulher é essa Quem diria que mulher é essa Puxa mais um aqui, tá no Luau Você tá no meu CD, vai se lançar no sua música.com Puxa Tão Luau, Luau, professor Se tem mais um sonado no Brasil Outro É o mundo Conta comigo Eu vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando A dancida social Se quiser encontrar A avenida principal Jogar Você tá me amendo esperando A saudade sair do meu peito Alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Tá demorando Já tô na sétima dose Perdido a oitava sem gelo Pra ver se ela acontece Você de mim Canta com Deus Canta com Deus E a parte de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando uma rocha Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Para a boca que eu beijar Pode demorar Mas nunca deixo de arrochar O senhor é A rocha virar Loau do Estou É isso Agora o barriga O baixo, o baixo, o baixo E você pra beber O baixo não Bateria acabando A minha vida social Se quiser encontrar Toda vez um barriga Uma linda principal Sozinha sentada Pra me despedirar Só não é sair do meu teto Alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Já tô na sétima dose Perdido a oitava sem gelo Pra ver se ela acontece Você de mim Canta comigo É a parte É a parte E a parte de você que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Canta comigo E a parte de você que sobra Vai me acompanhar Vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Se demorava Mas nunca deixa de ser Oh, 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 oh Da lua Chega na produção Estou de estúdio Valeu, mirante Obrigado pelo carinho Tchau a todos vocês Beijo no coração Beijo no coração Quem gostou do dano Dá um grito Valeu, gente Puxa o cara aqui Um furrão Nesse casal Sai do chão, mirante Esse é o baile do K.O., papai Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela O que? Oh, fui Mirante FM Tamo junto Olha que eu fui Partiu, partiu, partiu Minha mulher começou a descansar Mas a câmera me deu atenção Eu peguei o meu celular Entrei no WhatsApp Chamei meu irmão Antes de ar de rolê Não vai comparecer Mas a sequência eles eram Me sabe o que? Não vai dar fuga nela Logo você Logo você, K.O. Eu tô brigado com a mulher Ai, fui Partiu, aonde é o mandé Ui, partiu Vai, mirante Brincado com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, aonde é o mandé Fui, partiu, aonde é o mandé Fui, partiu Negão no sax Ó, o seco adiu do furão Baixão, baixão Baixão, baixão Minha mulher começou a descansar Mas a câmera me deu atenção Peguei o meu celular E com a gente A gente não A noite é de ar de rolê O K.O. vai comparecer A sequência eles eram E já foi na calda Com você, só você, K.O. Obrigado, K.O. Vou dar fuga nela Fui, partiu Aonde é o mandé Fui, partiu Aonde é o mandé Fui, partiu Aonde é o mandé Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu Aonde é o mandé Fui, partiu Aonde é o mandé Fui, baixão Baixão, baixão Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu Partiu, partiu Pra mim, não te partiu Partiu Eu tô brincando com a mulher e hoje eu vou Eu tô brincando com a mulher e hoje eu vou da fuga nela Fui, partiu, foi, partiu, foi, partiu, foi, partiu, foi, partiu, foi, partiu, foi, partiu Esse é o baile do caô, hein? É o baile mais estourado da Bahia, papai Explodiu! Tem alguém tomando catuaba aí? Vamos se embriagar de catuaba! Segura o baile do caô aí, ó Ah, 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 ah Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Pois nos cortes ela pegou a fumar Ainda mais que tudo tem cara de... Então para! Para! Já pode ficar pelada, não para Que a casa tá bagunçada Tá travada no meu som, ela destrava Ainda mais que tudo tem cara de... Hoje é uma criança, daqui a pouco tamo aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrazar Vai embrazar Vai embrazar Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Pois nos cortes ela pegou a fumar Ainda mais que tudo tem cara de... Dança, mirante, vai! Então para! Já pode ficar pelada, não para Minha casa tá bagunçada E tá travada no meu som, ela destrava Ainda mais que eu tô comendo água Hoje é uma criança, daqui a pouco tamo aí Mas aproveitando que o esquenta é braga Vai embrazar Estourou! Alô, Jornos e as iluminações! Estourado! É pra tocar o paredão, o baile do caó Nós vamos começar Cadê as mulheres solteiras, aê? Ou melhor, cadê as novinhas solteiras? Assim, assim, hein, hein, hein Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver No baile do caó O que vai acontecer? Alô, Nau! Meu parceiro gigante! Estourou! Tô nessa aí, hein! Vai! O que vai acontecer? O que vai acontecer? Um, dois, três Vai dar, meter, vai dar Vai dar, meter, vai dar Vai dar, meter, vai dar Que lindo! Vai, meter, 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 meter Vizou, 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 vizou Vizou, vizou, vizou Vizou te ver, zoísque vir a ti Vai, meter, vai dar Vai, meter, vai dar Fizque, fizque, fizque Foi pro baile Vai, meter, vai dar Foi pro baile doidão, na fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Vai acontecer, o que vai acontecer? Tá guiando? O que vai acontecer? Quero ver Mirante na alegria O carro é felicidade, papai Segura o palco e vai te estourar, não vai Traz a Versace Vai dar PT, vai dar, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Estourou, estourou, estourou Estourou a voz em categoria Vou me apagar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dá Estourou Dá um gritinho pro baile do Kaoi A gente procura fazer a música dos amigos também Meu parceiro, olha aí, playboy Filma que vai pra Globo, hein Estourou, menino Eu tô maluco, hein Eu tô maluco, hein Minha noite não tá virando nada Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Bora Minha noite, bora Minha noite Você só ralando em mim, me deixando os olhos Não dá mais o que eu faço pra não desfazer o sé Eu te levanto, mas enquanto terminar eu pego Pega um, pega e quando terminar eu pego Pega um, pega um, pega e quando terminar eu pego O que me ativa, ativa, ativa Quando ela bebe, ela se solta, vai, toma Vai, toma, sai, toma Vai, toma, sai, toma Ô, Calegu, dá-se em comida, Calegu Toma, toma, toma Só nós dois dentro do carro, com os vidros no fechado Vou se solta, me deixando, ai, ele sabe Mas o que eu faço, mas nós não fazemos Tô te levar pro quarto, quando terminar eu pego Pega, eu pego, pego, pego Pega, 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 pego, pego, olha, pega Pega, 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 pega Quando ela beba, ela bebe, ela se solta, vai, toma Vai, toma, sai, 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 sai Fui, 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 fui Depois do solinho eu fui Depois do solinho eu fui Agora, agora, agora Estourou o sinalzinho da amizade Estourou o sinalzinho da amizade Tem muito homem vivendo nessa situação aqui Bora beber, bora beber Minha mulher soube, não é confusão Bora beber, bora beber Ela não deixa eu partir pro São João O São João do carro Ela não deixa não Antônio, minha vacuna Meus amigos, um conselho que eu te dou Na casa e não vi Arrocha Antes eu vivia na balada E agora a confusão vi Minhas amigas querem saber Que deixei de ser sapato Sou um homem rastreado 100% vigiado Elas querem saber Que deixei de ser sapato Sou um homem rastreado 100% vigiado Bora, mirate Bora, mirate Bora beber Minha mulher soube, não é confusão Não, 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 não posso não E o carro é virante, meu irmão Meus amigos, um conselho que eu te dou Não, 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 não Antes eu vivia em mirante Mas agora é confusão A mulher não deixa não Minhas amigas querem saber Que deixei de ser sapato Sou um homem rastreado 100% vigiado Elas querem saber Que deixei de ser sapato Sou um homem rastreado 100% vigiado Bora, mirante Bora, mirante Não, 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 não posso não Minha mulher soube, não é confusão Não, não posso não Estourando o carro é do povão Bora beber Não, não posso não Minha mulher é geladinho na baseira Meu irmão Não, não posso não Estourando Estourando Vai, negão Vai, negão Quebra, quebra Bora beber Laranjinha Meu parceiro Júnior Vinha Chegou o mês de junho O mês de São João Vai Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você Até o bagulho Suria Se tá gravando Vai pros paredões Diretamente Pro microfone do carro Assim Tá ficando complicado demais Não tem como esconder Nosso amor tá aumentando Já estou te amando E quero só você O bagulho tá complicado demais Não tem como esconder Nosso amor tá aumentando Já estou te amando E seu marido E seu marido Vai Mas o problema é seu marido Ele tá procurando O dia nos placar Eu sei que tô sabendo Ele anda dizendo E vai nos matar Quebra tudo Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Você todinha E você gostou 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 Tá ficando complicado demais Não tem como esconder Gostou Nosso amor tá aumentando Já estou te amando E quero só você Tá ficando complicado demais Não tem como esconder Nosso amor tá aumentando Já estou te amando No forrozinho do carro Vai Mas o problema Seu marido Está procurando O dia nos traga Eu sei que eu tô flabendo Quem não tá dizendo E vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Você todinha E você amou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Chupa Você todinha Você gostou Legal 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 É pra tocar no paredão Alô Luano Meu parceiro Ele chora Vai negão Alô Rocha e merda Alô meu prefeito Lúcio Que festa maravilhosa E já pensou Um ar-condicionado Do 15 E a gente suando Levendo o volume mais alto E a gente se amando O que você tá esperando Um dia sem você Parece um ano Cinco dias Uma hora Há dez minutos Que eu não te vejo O relógio Conta as horas Enquanto eu conto Os dedos O que é? Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já não sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou O quê? A TV no volume mais alto E a gente se amando O que você tá esperando Você já pensou Um ar-condicionado Do 15 E a gente suando Levendo o volume mais alto E a gente se amando O que você tá esperando Dá pra ela aqui Dá pra ela Parece um ano Pra pequena Pra pequena Aí ó Pra pequena Estourando Cinco dias Uma hora Dez minutos Que eu não te vejo O relógio Conta as horas Enquanto eu conto Os dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já me sinto Até que ponto Eu vou aguentar Vou ficando louco Só de imaginar E já pensou O ar-condicionado Do 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que você tá esperando E já pensou O ar-condicionado Do 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que você tá esperando Um dia sem você Parece um ano Um dia sem você Um dia sem você Um dia sem você Parece um ano Fala pra ele Que sou melhor Que na cama Vai, vai Fala pra ele Do 10 a 0 E que mirante Me deixou saudade Estourou E quem é lá no telefone E quem é lá no telefone E quem é lá no telefone Conversando Conversando com seu E a louca Estava apaixonada Se sentindo Então amar Estou querendo Fez Que na cama Eu mato A sua vontade Fala pra ele Do 10 a 0 E o seu ex-amor Não te deixou saudades Fala pra ele Que sou melhor que ele E na cama Eu mato A sua vontade Fala pra ele Do 10 a 0 E o seu ex-amor Não te deixou saudades E me desejo Conversando Conversando Com seu ex-amor Estava apaixonada Se sentindo Uma olhada Fiz tudo o que ele Me dei carinho e atenção Te tirei, eu te tirei da solidão Não agentei, me aproximei Opa, fez cara de uma vez Fala pra ele, sou melhor que ele E na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele, do 10 a 0 Fala pra ele, sou melhor E que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele, do 10 a 0 Seu ex-amor já te deixou saudade Fala pra ele, do 10 a 0 Fala pra ele, do 10 a 0 Fala pra ele, do 10 a 0 O solo mais esperado da noite Como tudo começou Agora eu vou ver se eu acerto Cigana, você tem um jeito bom de gostar Sabe muito bem como me namorar Cigana, com esse seu jeito você Sabe muito bem Cigana, você tem um jeito especial Um jeito meu doido, meio anormal Mas acho que alguém tem isso também Ó Cigana, coloquei alguém no seu lugar E sabe também a fórmula de amar Cigana que ama igual a você Cigana, o amor que você tem Cigana, o valor que você tem Agora, no show eu vivo Cigana, cigana e não Pega no meu coração Cigana, o tempo vai ser Se existir é ou é você Cigana perde a minha mão É no meu coração, meu amor O tempo vai ser Se existir é, deixa eu pegar, vai É você Cigana você tem um jeito bom De me constar Sabe muito bem como me namorar Cigana como esse seu jeito Sabe muito bem Cigana você tem um jeito Não especial De um jeito meio doido Meio anormal Mas acho que Mirante tem isso também Arrocha gostoso, Mirante, vai! Cigana porque alguém é No seu lugar E sabe também a forma de amar Senhor que ama igual Igual você Cigana você tem um jeito E outros anos Cigana é um valor E você tem um jeito bom E vou te ser Cigana, siga, pede a minha mão Vai! Pega o meu, meu coração Cigana o tempo Cigana o tempo vai ser Se existe é, não é você Cigana, pede a minha mão Pega o meu coração Cigana o tempo vai ser Se existe é, não é você É você Estouroca, pede a minha mão É você É você Lindo demais essa música Como tudo começou Esse é o flashback do Ca.o O que falta em você sou eu Sei que tá morrendo de saudade Essa aí tá tocando os paredores Sem toque, o toque, o toque O que falta em você sou eu Sei que tá morrendo de saudade Olha o arroz e arroz Falando em saudade Aqui comigo a sua vontade Falando em saudade Agora as cornetas vão piar, agora, agora, agora Puxa mais uma de cachaceiro aí, de cachaceiro E esse tal de Amanda Macho, pirante, sofre, bebe, bebe Estal de Amanda Estal de Amanda Estal de Amanda Estal de Amanda Macho, pirante, sofre, bebe Estal de Amanda Estal de Amanda Lágrimas pro meu coração Segura meu metal Me esqueço as promessas, eu louco Esqueço o perfume, o gosto, tudo bem Se a flor não irá tirar na gola, tá, né? Desculpe, mas eu sou fiel E é só você fazer assim E é só você fazer assim E eu volto É que eu te amo e falo nessa cara Sentir a você e não sobra nada O teu sorriso me desmonta e vê Até no simples e tal a vida Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Rápido demais para continuar Juntando forças pra poder falar o quê? E eu volto É você sorrir E eu volto É só fazer assim E eu volto É só o carro fazer assim E eu volto E eu volto E eu volto Não vejo outra saída Pra essas nossas brilhas Melhor andar no tempo Tanto sofrimento Segue sua vida Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino E seja quando for E vem um novo amor Eu já tô de saída Alô, prefeito Lúcio Pega a prova, Tia H Estourado Cadê os cachaceiros aqui hoje? Tem cachaceiro aí? Vão cantar assim comigo, ó Liga lá em casa Fala aqui Fala aqui Mirante Vou pousar E é muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Continua a história Vale uma mentira Para que eu Fiquei sem gasolina E eu tô de fogo E eu tô de fogo A rua quebrou Alô, Luano Essa é pra tocar nos paredões, hein, Luano Vai tocar no paredão do Luano Aê, papai Estourou, menino Agora eu quero ver todos vocês de mirante assim, ó Estourou, papai E agora some Eu vou mudar meu telefone Mais forte, mais forte, mais forte, vai E vai some Eu vou mudar meu telefone Aí vocês não vão me ver Te amei Te amei Pois é, te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei Pois é, te quis E você sabe disso Eu não merecia isso 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 Assim, assim, assim E ela é a barriga de morrer Se meu coração é doido por ela Ela é a barriga de morrer 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 Eu a amo, papai Por favor Corone Ela é a barriga de morrer Se acabar o quê? Se acabar o uísque Desce o mar, se ele Ainda acabei Eu tô tomando tudo Pode cachumir A mulher que eu amo Me deixou Naquela desgraçada Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Vocês tão com saudade do Ca.O. fazendo amor Sem querer, querendo eu te liguei, desgou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, me escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Mirante tá com saudade e nós dois fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Mira te dar com saudade, no carro fazendo amor Sem querer, querendo eu te liguei, descou sozinho Meu celular tá com problema do meu Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que cê me acordeu, me escuta Se passar de um minuto, pode desligar Na minha cara Tô com saudade do nosso verde gostoso Eu tô com saudade A primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso verde gostoso Cês tão com saudade E nós dois sozinhos, amor Tô com saudade do nosso verde gostoso Eu tô com saudade A primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso verde gostoso Eu tô com saudade E nós dois sozinhos, amor Estourando Estourando Que lindo, mirante Valeu Valeu, Luano Pra tocar no paredelo Eu tô com saudade Um abraço Um abraço a todos vocês E eu tô com saudade do nosso verde gostoso Eu tô com saudade do nosso verde gostoso E eu tô com saudade do nosso verde gostoso Amo todos vocês Eu tô com saudade do nosso verde gostoso E eu tô com saudade do nosso verde gostoso E eu tô com saudade do nosso verde gostoso Eu tô com saudade do nosso verde gostoso E eu tô com saudade do nosso verde gostoso E peço, por favor, solta aqui, madame Pra eu me embriagar Se tiver que ser assim Então seja Vou sair sem rumo Vou tomar cerveja E escutar o som do Caio Oliveira Eu quero ver quem é que não sofre igual a mim E hoje eu tô com conta O copo vai tomar conta de mim As que esse paro tão E hoje eu fico doido de paixão E peço, por favor, solta aqui, madame Pra eu me embriagar Ah, rasga esse pato Minha mulher que eu amo A que não está Hoje minha moradia é a mesa Mas a de um paletão Eu quero ver o som queimar Eu quero ver o som queimar Eu quero ver o som queimar Estourando Estourando Vamos demais, irmãos e carcela Oh, Brasil sou eu Eu sei, eu sei Eu sei que tô famoso E convidado Entenda não é nada, pessoal Até desejo sorte pro casal Arrancha com seu amigo Do lado Puxa o saxofone Mas apaixonado pra ver O que mais me ia acontecer Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se encontrar Parece, parece Parece que está bem apaixonado Olhou e deu aquela disfarçada Então pra ele eu vou ter que me apresentar O que? Prazer, eu sou o ex-abafo Apaixonado Eu sei que tô famoso E convidado E o número É meu aquele número É sim Ultimamente eu só Teu bebê Ela não tem culpa Eu sou errado Prazer, eu sou o ex-abafo Apaixonado Das suas brigas Eu fui o culpado Só quero que você entenda Em dia não é nada Apesar Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma Do passado Estouro Estouro Se o Ferrari tá no repertório novo do carro Vocês querem ouvir? Então puxa a relógio na batera Vai, legal! Ô, menino da viagem Só pra quem tá apaixonado aí, hein? Estourou! Vai, 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 vai Eu sempre fui apaixonado por você Louvo, louquinho pra fazer amor Amor, amor Só com você quero fazer amor Amor, amor Então Então Não me deixe não, senão eu vou sofrer Taguinho tá gravando, Taguinho? Eu não Quero te deixar, pois sei que vai doer Esse tem que soltar, hein? Doeu demais quando brigamos e eu terminei Chá de calcinha me ferrei Quando ela quer prender o cara a vida todinha Te dá um belo de um chá de calcinha Quando brigamos e eu terminei Chá de calcinha me ferrei Quando ela quer prender o cara a vida todinha Te dá um belo de um chá de calcinha Estourando Eu sempre fui apaixonado Você Pra fazer amor Amor Opre o canecão aí É fogo Estourando Canecão do fogo Agora eu vou Olha o canecão do fogo Então não me deixe não Senão eu vou sofrer Eu não quero te deixar Pois sei que vai doer Doeu demais quando brincamos Meu PMB Chá de calcinha me ferrei Quando ela quer prender O cara a vida todinha Te dá um belo de um chá de calcinha Quando brigamos e eu terminei Chá de calcinha me ferrei Quando ela quer prender O cara a vida todinha Te dá um belo de um chá de calcinha Aô, mira Que peça linda, maravilha Alô, prefeito Lúcio Cuidado com o chá Quem tá apaixonado Dá um gritão Pão geladinho Pão geladinho Quem já tomou corno Quem já tomou ganha Me entende, né? Aô, três Rodrigo Barrona Agrogênese Gostar Gostar Canta, canta, mirate Um cotovelo sobre a mesa Tô pensando na vida Levando dele e peço pro garçom Trazer mais uma bebida Foi enchendo Foi enchendo a cara com saudade Na rocha Amor da ferida Trezentos e sessenta e cinco dias chorando Por não ter lamarza em minha vida Quantos dias? Trezentos e sessenta e cinco dias chorando Por não ter lamarza em minha vida Aê, aê, aê Esse é o bordão mais estourado da Bahia Canta, canta Quanto mais eu penso nela que a sofrência vem Aê, aê E quem já passou por isso me vem, vem Aê, aê E quanto mais eu penso nela que a sofrência vem Aê, aê E quem já passou por isso me vem, vem Meus parabéns, Rita de Cássia Do Cajuê Um abraço do carro Lourdes e Sérgio Um culto pelo sorriso Pensando na vida Pensando na vida Levando o dedo e peço do coração Trazendo mais uma bebida Eu vou cheirar a cara pra salgar Amor da ferida Trezentos e sessenta e cinco dias chorando Por um abraço do amor Por um abraço do amor Por um abraço do amor Ai, 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 ai Joga baixinho, joga baixinho E quem já passou por isso me vem, vem E quanto mais difícil, melhor que a sofrência vem E que já passou por isso, me entende bem Segura no tom, no tom, no tom pra mim, no tom Segura, segura, segura